Tentos anos de vida, hoje é dia de aniversário Se alegrar com os nossos almas A querida paisano, com o assalto de vocês Olha aí, o prefeito participando aqui da festa de aniversário Ela está tirando foto com o prefeito A querida, a querida Vamos falar com a querida aqui Quanto é que a gente está completando? 52 52, muita alegria, muita paz, muita saúde Saúde pouca, mas alegria é pouco Dier pouco Olha agora com os amigos Não é eu não, é o povo que está ali para mim Ei, 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 espera aí Ei, repórter, vamos ver isso aqui para tirar foto Olha aí, prefeito Fabio Gentil, repórter polícia Vereador Ximenez, prefeito Fabio Gentil ali E a querida no meio ali Fazendo 52 anos só sendo querida mesmo É verdade Como ela é conhecida, querida, 52 anos E aqui a gente teve uma grata satisfação E no dia da inauguração do poço Ela ganha de presente na comunidade essa água Tem que ser querida como ela é O nome dela já diz, a pessoa que ela é E a grata satisfação nossa de presenciar, de participar O seu aniversário, que Deus abençoe, muito sucesso Muito bem Querida, quantos anos, querida? 52 52 E tem o prefeito aqui no seu aniversário Qual a importância de ter o prefeito aqui no seu aniversário? Você dá um último para nós, que nós precisa, né? Obrigado, obrigado